Olá, aqui a gente mistura música e poesia, as gravações diretamente da casa de cada um dos artistas. Produzir é algo inerente ao fazer artístico. Fiquem ligados que o Sena Autoral em Casa está começando agora. Larissa Fontenelle é vocalista da banda Trevo, de Parnaíba. Ela também compõe e nos envia essa canção Desamor, feita em parceria com a Jane Alexandrino. Sim, eu ainda gosto de você Mas aprendi a amar primeiro a mim Eu ainda quero te esquecer E não lembrar daquele tempo ruim Perdi meu tempo com você Mas encontrei que tava perdido em mim Hoje eu só quero te agradecer Pois o teu desamor Me deu forças pra mudar de lar E encontrar em outros corações O aconchego que tu não me soubesse Vendo o que eu construí Não é castelo de areia E o amor que arde em mim Não é castelo de areia E o amor que arde em mim Não é castelo de areia A banda Candover é uma legítima representante do punk rock na cena musical piauiense No palco é uma pancada de som Pro cena autoral em casa Jairo Mozinho Pega o violão e faz essa música Que tem letra de Jardel Nunes E música de Jardel Jairo Fiel E Dodô Planalto Central Milhões são descobertos Pela luta da corrupção E uma torna ofendeira Em plena circulação Vestem palipar Pra fazer o impossível Debaixo dos meus olhos Vem ter um crime da prisão Pra manter a voz calada E a fraude sem escândalo E a cozinha de jitimis Do Planalto Central Abusam no poder Insistindo em atacar Detonando o futuro Da nossa nação Até quando vão querer Até quando vão querer Nos enganar Ninguém aqui Ninguém aqui é ontário não Pra manter a voz calada Ninguém aqui é ontário não Meus amigos fiquem em casa Raione Souza é um misto de talento E como a música está nas veias Ele fez uma compilação de três canções autorais Um bálsamo pros nossos ouvidos É lá em cima que eu encontro a fé Que morre as montanhas E controla as marés Quando cai a noite eu saio na rua E vejo uma linda lua Que no céu flutua Casais apaixonados pela lua cheia Na beira da praia Iluminando crão de areia São como o plankton Que brilha quando faz amor Ficam abraçados trocando calor A lua inspira todos os poetas E também as paixões Até as mais discretas Em noite de lua cheia Sinto a liberdade De pensar em você Pois estou com saudade Então eu saio a te procurar Vou guiado pela lua Que sempre está Lá em cima Por acaso O caso se fez acontecer Quando um lado da lua Se fez escurecer E nos hospedou No quarto minguante No escuro tudo pode acontecer No escuro tudo pode acontecer Foi ali onde nada se vê Que a minha mão encostou na lua E um lado da lua se fez Escurecer E nos hospedou No quarto crescente No quarto crescente Quando estamos a sóis Entre os lençóis É que se revela A libido nua O universo conspira O universo conspira por nós Ardendo como dois sóis Pra iluminar Do lado escuro da lua Você na sua Você na sua E eu na minha Eu na tua Você na minha Pode ser Pode ser que sim Pode ser Pode ser que não Então Traz uma dose De ilusão Pra brindar Pra brindar a solidão Traz duas doses De ilusão Para brindar Para brindar a solidão Traz um conhaque de alcatrão Pra embriagar Pra embriagar Meu coração É isso aí É isso aí Gente, o Projeto Diplo Reúne O Projeto Diplo Reúne Estela Ananda Iago Lima Eles que se encontraram De uma forma assim Super inusitada E de lá pra cá Nunca se deixaram E estão juntos Na vida E na música E pra cena autoral Em casa Eles trouxeram Essa canção Autoral, é claro Chamada Tarô E aí gente, tudo bem? Meu nome é Iago Lima Eu sou Estela Ananda Nós somos a Diplo E hoje nós vamos tocar Uma música autoral Chamada Tarô Não será tão fácil a fim Escute, olha essa estrela é só E manhã na noite eu não sei Adonde eu vou ir Isso que és melhor assim Buscar a verdade que crês Pero entender que nada é como vês Eu li nas cartas Vi nos búzios Que vai ter que ser assim Vê no passado O futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim talvez Ter no passado meu futuro Não será tão difícil assim Não será tão difícil assim Saber que meu destino não Vai precisar ser lido em minhas mãos São mãos e sol São mãos e sol Vi nas cartas Vi nos búzios Que vai ter que ser assim Ter no passado meu futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim talvez Não dê pra ser Não dê pra ser Tão passado Pro futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim talvez Tem que ser assim talvez A canção Trejeitos É uma composição de Pedro Bem A ideia do clipe É manter um diálogo Com as mais diversas formas de amar E com todos os amores possíveis Ou seja Vamos amar cada vez mais e melhor Ela escuta as mesmas bandas Que eu Ela possui os mesmos discos A gente frequenta os mesmos lugares A gente sempre troca hogares Ela gosta do meu cheiro Eu gosto do seu jeito A gente gosta do nosso beijo A gente se dá bem na cama Mas a gente não se ama Eu gosto do som de sua voz Da maneira que ela conversa Ela gosta do meu cabelo A gente lê os mesmos textos Gosto de como ela anda Gosto de como ela dança Ela gosta de como me visto Da maneira que me expresso Entre eu e ela É só atração Ela gosta do meu cabelo 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 Entre eu e ela Não existe amor Entre eu e ela Entre eu e ela Não existe amor Se você tem sugestões Se você tem sugestões para o programa Manda para cá Olha, tem um número aí do WhatsApp Que está aparecendo aí no seu vídeo E não esqueça de acompanhar também Na TV Assembleia Que por enquanto está indo ao ar De segunda a sexta-feira Sempre às 17h10 Mas você também pode acompanhar No meu canal no YouTube Então fiquem ligadinhos Mandem sugestões para a gente Porque cena autoral em casa É feito para você Que está aí assistindo de casa